Vocês estão presenciando junto comigo, tempo real, como é o recebimento de uma máquina executiva. Vocês estão vendo aqui? Online, ô logo! Fala rapaziada do canal VHD, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Hugo, deixa eu baixar a máscara aqui, meu nome é Vitor Hugo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E rapaziada, olha que coisa maravilhosa que temos aqui hoje, a CH145. Nós nos encontramos novamente, já fizemos vídeos nessa máquina aqui, algum tempo atrás, deve fazer mais ou menos um ano, um ano e meio, pelo menos. E hoje estamos aqui de novo, rapaziada. Antes de eu contar o que vai acontecer com essa máquina aqui, corre aqui embaixo, dá um likezinho, se inscreve no nosso canal também, ativa o sininho, assim você não vai perder outras coisas. A gente está postando bem pouco, hoje o topete está mais sucinto, o óculos está como de praxe já no rosto. Mas enfim, a nossa ideia aqui é sempre postar, eventualmente, coisas muito legais. Quando for muito legal, você pode contar que vai aparecer aqui. Então rapaziada, hoje a gente vai pegar esse cara aqui, esse ACH145, ACH145 e vai lá pra Itajubá, na fábrica da Elibras, aqui no Brasil, tá? Fui convidado pelo pessoal da Elibras, da Airbus aqui. Meu grande amigo Pedro já fez várias introduções de máquinas com a gente, tanto do ACH145, que é esse aqui, tanto como o H145, que é o que está lá dentro do hangar. Enfim, várias máquinas ele já mostrou pra gente. Queria deixar o meu agradecimento aqui. Ele vai participar do episódio junto com a gente. Nós estamos indo na fábrica da Itajubá, lá na Elibras, pra receber hoje o esquilo mais completo que já existiu. Ele tem todos os opcionais, até o que não tinha pra ter opcional, ele tem, tá? A gente vai lá hoje levar o comprador pra receber essa máquina e vocês vão ter essa experiência junto comigo de como é a entrega de uma aeronave que custa hoje aí na casa de quase 20 milhões de reais. E vocês vão ter toda essa experiência, coisa que eu duvido muito, 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 muito mesmo que vocês tenham essa experiência aqui no YouTube, em algum outro lugar ou em algum outro canal. Então, o seu like vale muito, o seu comentário aí, o que você gostou, tudo mais, vale muito. E também clica no botãozinho e manda aí no WhatsApp pros seus amigos, pras pessoas que você conhece. Com certeza elas vão querer saber o que é isso. Olha lá, a Agostinha tá decolando agora também. E já já é nossa vez de sair aqui no ACH145. E bora lá. E aí E aí E aí Não, não é? rapaziada já chegamos aqui ó 45 zão pessoal tá chegando de jato aí voozinho bem agradável bem gostoso começo de manhã ainda tá aquele que ainda tá com um pouco daquela umidade ainda fica aquela parte mais branca mas foi muito gostoso é muito bom voar nessas máquinas aqui vocês não tem ideia voar é bom uma máquina e tudo mais quando é nisso aqui é assim você leva régua assim num jeito que é difícil de bater bom agora a gente só espera o pessoal chegar aqui de jato eles já estão no caminho eles vão chegar daqui a pouco daqui a gente decola e direto Itajubá e faz toda a entrega tô muito ansioso para ver esse esquilo muito ansioso para explicar tudo que ele tem para vocês então já vai deixando nos comentários tudo que vocês querem saber assim eu depois eu leio e respondo tudo para vocês a pousar aqui na nossa cara é pessoal tá chegando ali acabou de passar com o jato do outro lado não sei se vocês estão vendo aí ó cadê cadê não tô vendo direito já o jato é tão rápido tá ali tá ali achei é que é o bicho é tão rápido que não dá nem para ver direito a aeronave já chegou pessoal já tá aqui agora a gente vai sair e ir para Itajubá eu não sei exatamente se eu vou na frente na como copiloto ou se eu vou atrás como passageiro mas em breve a gente vai saber tô bem empolgada para receber esse esquilo vai dois peixes vai curtindo um pouquinho eu vou pois é cara roubou o meu assento animado aqui mas vai tranquilo que tem espação aí tem um e aí e e e e e e e e e fala pessoal já chegamos aqui na ele Brás aqui em Itajubá acabamos de pousar aqui lugar bem legal é bem quente aqui a gente já tem algumas coisas aqui da fábrica tá vendo tanque de combustível tem algumas aeronaves sendo modernizadas ali atrás pessoal tá todo mundo aqui já para fazer o recebimento da aeronave a gente vai olhar tudo e eu vou filmando tudo aí para vocês terem uma ideia bom para o vídeo não ficar muito comprido muito cansativo eu pretendo fazer o voo de teste que a gente vai fazer em breve eu vou separar em outro vídeo que eu vou tentar gravar para vocês verem todos os testes são feitos com um áudio com tudo então por isso que a gente vai ter que dividir isso para não ficar muito longo só esse vídeo aqui fica com 30 40 minutos e fica chato beleza então vamos seguindo aí que eu ainda tem todo o recebimento bom pessoal estamos aqui do lado de fora a gente vai abrir aqui agora a porta do hangar para receber aqui a máquina lá estão vendo aqui online ou logo muito legal hein velho olha que máquina bonita bom vocês estão presenciando junto comigo tempo real como é o recebimento de uma máquina executiva tá como que é o recebimento de uma máquina executiva quando quando alguém compra uma máquina executiva como que ela é recebida é desse jeito que vocês estão podendo ver isso com exclusividade aqui no youtube no canal VHD bom rapaziada seguinte aqui acontece uma recepção né então aqui é todo o protocolo é o que o que vai ser a nave todas as coisas que vem juntas né que vem uma maquetinha aqui tem toda uma recepção para as pessoas poderem comer beber beber enfim aqui tem a maquete da aeronave muito bonita muito legal aqui você tem tudo né aqui a gente tem como como se fosse uma sala de espera onde você pode conversar bater papo sobre as coisas e aqui é onde vai ser feito o checklist e tudo mais né então aqui ó que animal e aqui obviamente a gente ficam mostrando todos os passos da aeronave né processo de pintura de montagem tudo tudo vai aparecendo aqui nessa nessa tv para que o comprador da aeronave consiga acompanhar todos os processos né como tá vendo aqui a aeronave ainda não tinha sido pintada com o cone ainda daquela cor normal normal que vem que ela sai de fábrica né a gente viu isso nos episódios do exército há um tempo atrás as aeronaves com essa cor aí quando foi são substituídos por peças novas olha cara o cheirinho da máquina vindo novinho nossa nossa que delícia esse cheiro de máquina nova é muito gostoso pintura ficou maravilhosa com esses com esses detalhes verdes escuros verdes claros aqui ó ó veio bordado aqui nos bancos ó da aeronave H12 H125 né em verde acabamento do banco em o pessoal fala diamante né tem várias várias formas que são falados nesse bordado aí o costuradinho muito legal cara muito legal linda máquina linda 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 e essa daqui eu já vou falar um pouquinho para vocês sobre os opcionais tudo que tem a parte e tudo mais já vou comentar sobre isso bom pessoal vou fazer alguns comentários aqui com vocês agora o que que essa aeronave tem de opcional em relação os antigos né os que não vem com tanta coisa então a primeira coisa ele vem com garmin aqui garmin 500 né o TXI que é um dos das mais modernas aí hoje enfim você tem tudo quanto é tipo de coisa aqui esse helicóptero tem um opcional você pode inserir todos os dados de voo pelo pelo aplicativo do celular você já joga direto implementa direto no no garmin isso é muito legal e outra coisa que esse helicóptero tem também é esse equipamento aqui o GTN 750 que tem rádio altímetro você enfim você planeja todo o voo aqui por o e-point por tudo então realmente é muito legal muito moderno ali também tem um suporte para o iPad né ali para você poder andar com o iPad ali e acompanhando com outros tipos de navegação né então você pode colocar um Airneve Pro ali acompanhando ou outras coisas ver carta de aproximação de certos aeroportos e tudo então tudo isso é muito legal mas é uma pena é uma pena que vocês não estão aqui para não sentir para sentir o cheirinho do couro novo cara isso é uma coisa que infelizmente só quem está presente consegue sentir e é um cheiro muito gostoso que remete a várias coisas assim com épocas da vida né então o cheiro do helicóptero da Libras novo tem um cheiro o cheiro do helicóptero da Robson novo tem outro cheiro então isso é muito característico de equipamento é igual o carro zero carro zero cada marca tem o seu cheiro característico mas quem tá aqui cara tá sentindo esse cheirinho é um aroma muito gostoso de couro de carpete de cola dos acabamentos das partes todas dos plásticos então é cara é muito gostoso a nave vem todas vem tudo com todos os fones Bose né todos os fones Bose vem já vem com o redator de ruído né ativo que você pode ligar esse helicóptero como a maioria dos B3 ele é equipado com FADEC né então ele liga tudo sozinho você só coloca o botão ali em on deixa o resto fazer tudo sozinho ele tem piloto automático ele tem tudo tem muita coisa legal que a gente ainda vai comentar as duas portas são corrediças né coisa que nem todos os esquilos são assim alguns as portas abrem de outra forma né que é assim eu acho que fica o corredor fica muito mais livre né fora todo acabamento do banco agora o cinto tá saindo pela lateral né com um acabamento bem legal ali muito 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 legal muito legal é uma coisa que é uma particularidade muito legal dessa aeronave específico que foi desenvolvida aqui na ele braço foi um dos primeiros esquilos aqui no Brasil que vieram com a bateria no um cone de cauda tá porque isso você tem um melhor cálculo do centro de gravidade da máquina e aí você consegue ter um melhor aproveitamento de velocidade porque conforme você passa a bateria mais da frente do helicóptero para trás você acaba mudando um pouco o centro de gravidade da aeronave e aí você tem um ganho de velocidade de dois a três nós mais ou menos eu vou tentar abrir aqui para vocês para mostrar ó bem aqui onde eu tô abrindo aqui ó ó pulou aqui pulou aqui ó tá vendo a bateria fica aqui atrás mas isso não é comum tá isso não é comum para aeronave esquilo principalmente saindo zero de fábrica então isso aqui é um projeto que foi a ele braço que desenvolveu tá a aeronave ela é inteira inteira de ponta a ponta todas as luzes de tudo é de LED tá full LED completo tanto as luzes de pouso de iluminação de alerta de tudo 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 full LED tá ó rapaziada nesse exato momento tá acontecendo um checklist que é feito entre o vendedor da aeronave o comprador o piloto que vai assumir tá é tudo tudo que foi proposto e vai ser entregue para a aeronave é feito agora tá então todas as partes envolvidas estão cientes de tudo que tá sendo entregue assim não tem mal entendido de depois de ah eu pedi isso e não veio então tudo isso é feito a maioria dos helicópteros são entregues assim tá então cada um vem com uma prancheta e vai ticando ponto por ponto que tá sendo feito tá é legal trazer umas curiosidades para vocês sobre o esquilo tá o esquilo é um projeto de 1974 tá ele foi homologado em 78 e ele veio para o Brasil essa fábrica da Elibras aconteceu em 1980 então foi um projeto paralelo onde nasceu o esquilo tanto na França quanto aqui no Brasil junto com a Elibras tá então já é um projeto muito consolidado que já tem anos de comprovação de quanto ele é bom já passou por alguns 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 modelos né BA B2 B3 hoje o B3 é a máquina mais forte a mais potente e por que que foi escolhido esse modelo especificamente primeiro para o uso que vai ser feito que vai pousar em pasto em campo em vale um monte de coisa essa é uma das únicas máquinas no mercado onde você coloca tudo de bagageiro tudo de combustível tudo de passageiro e decola na vertical e vai embora essa inclusive era uma das necessidades do comprador da aeronave ele falou eu não quero fazer conta eu quero colocar o que tem que colocar dentro da aeronave eu quero sair tá hoje atualmente é só duas aeronaves conseguem fazer isso com maestria dessa forma é o esquilo B3 como tá sendo entregue agora e o ACH ou H145 que foi o que a gente veio pra cá são uma das poucas aeronaves onde você coloca full de bagagem full de combustível full de pessoas e você vai decolar numa boa tá atualmente já são mais com mais de quatro ou cinco mil esquilos operando tá sendo que 10% da frota mundial ela voa no Brasil então para vocês verem a a credibilidade e a segurança que o esquilo tem Nesse momento rapaziada o pessoal tá fazendo a conferência de todos os equipamentos que vem junto com a máquina desde capas de escapamento de Paz, as malas que vem junto com os documentos, óleos, enfim, tudo quanto é coisa, tá vendo aqui? Um apoio de braço que pode ser uma geladeira também pra guardar bebida, enfim, várias coisas aqui, tá vendo? Até inclusive as caixas dos fones que vem junto, também são entregues agora, coisa de carpete, né? Que tampa o carpete pra não sujar os acrílicos, enfim, é feita toda a conferência agora pra ver se tá tudo de acordo. E uma curiosidade, galera, é o seguinte, vocês estão vendo a matrícula dessa nave, PS, tá sendo liberada agora no Brasil, a matrícula PS, né, que é Papa Sierra. Até pouquinho pra trás a gente só tinha o Papa Papa, Papa Romeu e Papa Tango. Agora a gente tem também a opção do Papa Sierra, como tem outras aeronaves já vindo aí, que eu tô sabendo aqui bem por cima que é possível que aconteça, inclusive vocês vão ver uma matrícula aí bem conhecida já com o Papa Sierra aí, nome bem característico. Bom, rapaziada, agora a gente tá saindo pro voo, como eu disse pra você, pra esse vídeo não ficar muito cansativo, eu vou soltar esse episódio à parte, que deve sair em breve, depois desse aqui. Vamos sair fazer o voo, talvez você veja algumas imagens, mas o voo completo do que acontece, os testes, tudo que vai ser feito, você vai ver em outro vídeo, beleza? Bora lá. Tchau. 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 Tchau.